E hoje tem passo a passo de unhas dos pés perfeitas sem usar o alicate. Bora lá de passo a passo? Olá, amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês de unhas dos pés aí sem usar alicate. Isso mesmo! Já faz dois pra três anos que eu não uso alicate nas unhas dos meus pés também. E como faz um tempinho que eu não trago vídeo pra vocês aí das unhas dos meus pés passo a passo, como eu faço pra preparar as unhas aí sem usar o alicate e ter uma esmaltação e um contorno perfeito, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo bem completo. Espero que vocês gostem! E se você gosta também de dicas de unhas do meu canal, já deixa o seu like logo no início do vídeo pra você não esquecer e dar aquela força pro canal. Então, vamos começar aí removendo essa esmaltação que eu fiz, que por sinal eu gostei muito. Vou deixar o link desse vídeo pra vocês, dessa esmaltação maravilhosa também que eu fiz. Já começo aí com o removedor sem acetona, fazendo a remoção da esmaltação. Agora eu vou vir com esse alicate da Mundial, maravilhoso, pra cortar as unhas dos meus pés. Eu gosto das unhas dos pés bem curtinhas mesmo, bem curtinhas mesmo, quem me segue já sabe. Antes de iniciar o corte das unhas dos meus pés, eu sempre dou essa dica pra vocês. Eu molho as unhas dos pés pra ela ficar bem molinha, pois as unhas dos pés elas são bem fortes. E você molhando antes de iniciar aí o corte das unhas, evita que elas fiquem lascando, quebrando. Você consegue ter um corte mais preciso, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu não sei as unhas dos seus pés, mas as do meu é muito forte até a dos dedinhos menores. Meu Deus, é muito forte. As unhas das mãos podiam ser assim, não é mesmo? Agora me conta aí nos comentários. As unhas dos seus pés também são fortes? E agora eu vou fazer o lixamento. Vou usar a minha lixa de cristal da Stalax, que eu sou apaixonada. E outra dica que eu sempre dou aqui no canal pra vocês, pra evitar a unha encravar, isso mesmo, lixe ela quadradinha. Como vocês estão vendo aí no vídeo. E agora vamos começar a preparar as cutículas aí pra afastar, isso mesmo. Vou usar o Amolex da Cora, que eu sou apaixonada, o rosa mosqueta. Como vocês estão vendo, eu coloco uma pequena quantidade na cutícula, vou aí molhar, e vou deixar ele agir por aí de 3 a 5 minutinhos. Esse da rosa mosqueta é maravilhoso, esse Amolex, gente. Ele ajuda na regeneração da pele. É um dos amolecedores de cutícula que eu mais amo por aqui. E agora eu molho, e já venho aqui. Hoje eu vou usar aqui, o meu aqui, afastador de cutículas da Stalax também. Como vocês estão vendo no vídeo. Eu dei uma aceleradinha pro vídeo não ficar muito longo, né? E vocês assistirem até o final. Mas não precisa colocar força, não precisa fazer com pressa, tá bom? Pois se você machucar a cutícula, vai ser a mesma coisa que você estivesse removendo ela. Então, faça isso aí com calma. Você só vai tirar a cutícula da unha, entenderam? E esse processo não precisa ser feito com pressa. E olha pra vocês verem como já deu diferença. Afastei toda a cutícula aí da unha. Já venho aqui com o meu bastão da Isis Cutelaria fazendo as primeiras aí limpezas. No cantinho aí que vocês estão vendo no vídeo aí, é unha, tá bom? Não é cutícula, é unha. Eu vou pegar o alicate daqui a pouco e já vou cortar ela. E como vocês estão vendo, eu vou tirando, é normal que vai saindo, tá bom? Tem aí produtos, sujeirinhas, é super normal. Como eu já faz mais de dois anos que eu não faço a remoção, eu tenho muita pouca cutícula. A minha cutícula já se regenerou, ela já está aí no lugarzinho dela. Mas se você estiver começando agora, é super normal ter bastante cutícula. Eu tinha muito, deu muito trabalho mesmo pra mim conseguir parar de remover a cutícula dos pés. Eu tinha muito, gente, principalmente nos cantinhos. Eu sofria demais. Por isso, eu decidi parar de remover as cutículas. Tanto dos pés, quanto das mãos também. E como vocês estão vendo aí, eu pego o bastão da Isis Cutelaria e vou fazendo aí o contorno de verificação da cutícula. Agora, eu venho pro passo de esfoliação das cutículas. Vou usar esse esfoliante da Sebo de Carneiro, da Nath, maravilhoso. Vou aplicar aí na cutícula, como vocês estão vendo. E em seguida, eu já venho com a minha escovinha e fazendo aí a esfoliação. A esfoliação ajuda aí na remoção das peles mortas aí que ficam aí na área da cutícula. Isso em qualquer lugar, né? Que você for fazer a esfoliação, a esfoliação é pra isso. E ajuda aí a regenerar também as cutículas ou a pele aonde for aplicada. Eu amo esse processo de fazer esfoliação nas cutículas. É maravilhoso! Vai saindo toda aquela pelinha morta, aquele excesso de pelinha que fica em volta. Principalmente, se você tá no início aí de fazer aí a transição e parar de remover a cutícula usando o alicate, é super normal no início, não é fácil mesmo. E tem um vídeo aqui no canal dando dica pra vocês. Vou deixar o link aí no final do vídeo pra vocês, tá bom? E eu já fiz a esfoliação e olha como já ficou outro pé. Novamente, eu venho com o meu bastão da escutelaria, agora fazendo mais uma vez a verificação. Porque como eu não faço a remoção da cutícula, então fica ali produtinhos ali, que nem eu passei o amolecedor de cutícula, agora eu vim com o esfoliante, então fica ali na área da cutícula grudadinho, pra não atrapalhar. Eu já venho aqui fazendo esse processo aqui de verificação aqui, pra na hora de eu fazer a esmaltação não me atrapalhar e a esmaltação ficar perfeita, o contorno perfeito. E é super normal, principalmente no início, se você estiver parando aí, querendo ou parando de fazer a remoção da cutícula dos pés ou das mãos mesmo, usar o alicate. Às vezes você vai precisar aí tirar alguma pelezinha e é super normal. Aqui mesmo vai acontecer e eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente, é tão, é tão satisfatório não ser mais dependente do alicate. E como vocês estão vendo, eu tenho uns cantinhos, mas não é cutícula, não é corinho, é unha mesmo. A minha unha do meu pé, ela cresce assim. E como eu gosto das unhas bem curtinhas, então, esses cantinhos ficam aqui. Mas eu vou vir com o alicate, vou cortar, vou dar mais uma lixadinha, porque eu gosto das unhas bem curtinhas, eu não gosto das unhas grandes dos pés. Quem me segue já sabe. Então, eu pego o alicate, eu corto só essas pontinhas a mais que fica aí o formato da minha unha. Porque senão fica a pontinha lá em cima e a unha cortada lá embaixo, daí não fica muito legal, não é mesmo? Em seguida, eu já venho aqui acertando com o meu aqui, lixamento com a lixa da Stalax de Cristal, que eu também sou apaixonada. E nesse dedinho que vocês estão vendo aí, ó, tem um corinho, né? Uma cutícula que vai me atrapalhar na hora de fazer a esmaltação. Então, o que eu faço? Eu pego o alicate, eu só tiro ele. Eu não fico ali cutucando a cutícula. Eu só corto ele e já saio fora do alicate. E olha como ficou as unhas aqui preparadas aqui já pra receber aqui a hidratação antes de fazer a esmaltação. Gente, é libertador não ser mais refém do alicate, vocês não têm noção. E agora eu vou vir com esse maravilhoso lançamento da Nath Cosmética. O óleo milagroso, isso mesmo, pra hidratar as cutículas antes de iniciar aí a aplicação da base. Esse processo é muito importante, principalmente se você também tá fazendo aí a transição e não quer mais usar o alicate. Na hora de fazer o contorno, faz toda a diferença hidratar as cutículas antes, tá bom? E eu passo ele, faço aquela massagem, enquanto isso eu vou fazendo o outro pé, ele já vai absorvendo. E daí, olha como fica. Preparadinho pra receber agora a base, pra depois a gente começar a dar vida a essas unhas. A base é um passo muito importante também. Hoje eu vou usar essa fortalecedora da Nath Cosmética também, que ela é frita, bom? Vou passar aqui nas unhas. É muito importante, não pode esquecer esse passo, gente. Pois a base também, além de proteger as unhas, ajuda aí na fixação do esmalte nas unhas, hein? E agora vamos começar a esmaltação com o taça de cristal da Dylos, isso mesmo. E como vocês vão ver aqui no vídeo, desde a primeira camada, eu já venho com o meu bastão da Isis Cutelaria fazendo o contorno. Eu sempre dou essa dica pra vocês nos meus vídeos, tanto de mão, quanto de pé, hein? Essa técnica me ajudou muito, principalmente na época que eu parei de usar o alicate pra fazer cutelagem. Super me ajudou, e sem contar que na hora de fazer a limpeza do excesso, ajuda muito. Vocês vão ver mais uma vez nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar pra vocês. E vamos pra segunda camada, e em seguida já venho novamente com o meu bastão da Isis Cutelaria fazendo o contorno. Outra dica que eu sempre dou pra vocês, pra evitar futuras bolinhas na esmaltação, eu prefiro controlar o esmalte, passar três camadas, do que passar duas camadas e dar bolinha na esmaltação. Então, esse taça de cristal da Dylos, nas unhas dos meus pés, toda vez eu passo três camadas, como vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom? Eu prefiro assim, do que dar bolinha na esmaltação, não é verdade? E passo a terceira camada, e já venho com o meu bastão da Isis Cutelaria fazendo o contorno. Isso mesmo. E eu só paro a hora que o esmalte para de escorrer na área da cutícula. E ficou assim, três camadas do taça de cristal. da Dylos. Olha o contorno, como já dá pra perceber que ficou perfeito. E agora eu vou vir com a cor, esse rosa lindo, não me esquece, da Dylos também. E vamos fazer uma inglesinha. Como tá super em alta por conta do filme lançamento da Barbie, eu decidi fazer essa inglesinha rosinha pra vocês. Olha que delicado que fica. E não tem segredo nenhum na hora de fazer a inglesinha, como vocês estão vendo aí no vídeo. E eu já venho novamente com o meu bastão da Isis Cutelaria, já tirando o excesso pra na hora de fazer a limpeza, ficar muito mais fácil. Bom, e ficou assim, duas camadas do taça de cristal e a inglesinha com o não me esquece. Olha que perfeição. E agora aquela dica que eu sempre dou pra vocês, vou usar o Poupa Meu Tempo da Dylos, que ajuda a acelerar a secagem da esmaltação. Isso mesmo, ele você tem que usá-lo antes de finalizar a esmaltação aí com top coat ou extra brilho. Ele contém desluxane e ele ajuda a acelerar a secagem da esmaltação. Enquanto isso, eu já venho fazendo aí a limpeza. E olha como facilita muito a limpeza. Quando você faz aí essa técnica aqui, eu dou sempre a dica pra vocês aqui, que é o contorno desde a primeira camada de esmalte. Facilita muito na hora da limpeza, gente. Olha isso. Bom, e ficou assim. Olha, eu amo essa técnica. E agora nós vamos finalizar. Vou usar aqui o top coat da Colorama, aquele efeito gel também, que é maravilhoso. Nossa, eu sou apaixonada por ele também. Já venho fazendo o contorno após fazer aí a finalização com o top coat também. Bom, e ficou assim hoje as nossas unhas dos pés sem usar o alicate. Gente, é libertador demais não ficar mais dependente do alicate. E como sempre eu dou dica pra vocês, eu finalizo a esmaltação sempre aí hidratando as cutículas. Hoje eu vou usar esse Passou Secou da Nath Cosmética, que ele protege aí a esmaltação até a sua secagem e hidrata as cutículas. Ele é um olhinho também, então ele ajuda a proteger a esmaltação até a secagem, tá bom? É um maravilhoso, super recomendo também. E olha como ficou aí a nossa inglesinha, as nossas unhas dos pés sem usar o alicate. Gente, é libertador demais, eu amo! E você, ainda usa alicate nas unhas dos pés? E olha como ficou essa combinação, gostaram? Fazia tempo que eu não trazia vídeo de unhas dos pés pra vocês, não é mesmo? Vocês estavam com saudade? Então, hoje eu decidi trazer pra vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. E não remover as cutículas usando alicate, eu acho muito mais prático, muito mais rápido, até pra fazer as unhas dos pés. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like, e eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!